Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos embora? Aqui, galera, meiose. A gente falou que a meiose é conhecida como a divisão reducional. Olha, por que reducional? Porque ela diminui a quantidade de DNA no material genético, beleza? Isso é importante, você tem que saber. Qual é o objetivo desse carinha aqui? Onde ocorre a meiose? Onde é que ocorre a meiose? Ela ocorre em células canéticas. Consequentemente, o objetivo disso aqui ocorrer é o quê? Promover a formação de gametas. Lembre-se, gameta, gameta é a célula reprodutiva, ou célula germinativa, né? É a célula que é utilizada para transferir a informação genética do indivíduo original para a descendência. Então, lembre-se sempre disso. Se alguma alteração no DNA ocorre em uma célula gamética, essa alteração não interfere no indivíduo necessariamente, mas sim no gameta e, consequentemente, na descendência dele, beleza? Não esqueça disso, importa disso. Você tem que lembrar disso, beleza? Então, formação de gametas. Outra coisa importante que você tem que lembrar aqui é que a meiose ocorre mais ou menos assim. Boa! Agora, olha como é que funciona a parada. A gente vai ver algo mais ou menos assim. A célula inicial tem lá o seu par de cromossomos, beleza? Você lembra que toda a célula, antes de se dividir, duplica o material genético. Então, olha, duplicou o material genético, beleza? Na meiose, a gente vai dividir ela em duas porções. A primeira, chamada de meiose 1. Na meiose 1, o principal evento que você tem que lembrar aqui, a princípio, né, para separação aqui, é que ocorre a separação de cromossomos homólogos. Então, olha, separe esses carinhos aqui, beleza? Agora, se existe a meiose 1, é porque existe a meiose 2. Muito bem. A meiose 2, agora completo o processo, reduzindo o material genético à metade. cada célula aqui, agora, vai ter metade da informação genética. Só que cuidado com o seguinte. Cuidado com o seguinte, olha lá. Então, o carinha vai ter isso aqui. Foi? Cuidado com o seguinte, preste atenção. Aqui, eu tenho uma célula de boi, ó, 2N igual a 2. Só que com cromáticos simples. Aqui, eu vou ter 2N igual a 2. Só que agora, duplicado. Não me esqueça disso. Agora, eu tenho ela duplicada. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Na hora que ocorre a meiose 1, vem um cromossomo duplicado para cá e outro para cá. A fase da meiose, que já é reducional, é a meiose 1. Foi? É a meiose 1 e já traz a redução. A outra meiose, a meiose 2, ela não pode ser considerada reducional, porque eu já tenho um. Só que, cuidado. Esse 1 aqui está duplicado. Aqui, ele está bem simples. Essa é a diferença. Beleza? Então, a meiose 1 é a meiose que é quem reduz, de fato, o material genético. E a gente vai entender o porquê disso logo em breve. Veio o que é esse aqui? Tranquilo. Fácil ou não? A gente vai subdividir a meiose em algumas fases. Quais são as fases da meiose 1? A meiose 1, ela se subdivide em... Prófase 1, metáfase 1, anáfase. Prófase 1, telófase 1. Beleza? Então, essas são as fases da meiose. Fechado? Agora, a prófase 1, ela se subdivide em algumas etapas, que são... Leptóteno... Leptóteno... Deixa eu puxar esse meiose 2 na cacá. Leptóteno... Leptóteno... Zigóteno... Parquíteno... Leptóteno... 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 E... Dniacinese. Beleza? Então, são as fases da meiose. Beleza? A meiose 1. Prófase 1. E a gente vai trabalhar cada uma dessas fases, das subfases que existem. Não se abençoe, não. Agora, a meiose 2. Elas se subibidem, olha lá. Prófase 2. 2. Metáfase. Aciocina. 2. Anárfase. 2. E óbvio. Pelófase. 2. Deu para entender a parada? Todo mundo aí, tranquilo? Então, essas são as características gerais da meiose. Beleza? Agora a gente vai estudar cada uma das fases, os principais eventos, o que é que ocorre em cada uma delas. Beleza? Falando inicialmente aqui, da meiose 1. A primeira fase que a gente vai ter é justamente a prófase 1. Uma coisa que eu quero que você lembre. Você estudou mitose na aula passada. Já estudou. Se não estudou, volta lá e assiste novo. Preste atenção no seguinte. A mitose, os eventos que ocorrem lá, está tudo bem amarrado na sua cabeça. Tem que estar amarrado na sua cabeça. Por quê? Agora eu não vou repetir o que acontece lá, que é semelhante. Eu vou trabalhar as diferenças. Então, por isso que eu preciso que essas informações lá das fases estejam bem amarradas na sua cabeça. Beleza? Lembra lá. Prófase da mitose. Início da condensação dos cromossomos. Desaparecimento da carioteca. Desaparecimento do nucleo. Início da migração dos centríodos. Início da formação da fibra do fuso. Toda essa parada aí você tem que lembrar. Ocorre a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Só que eu quero que você observe isso ocorrendo mais lentamente. Como assim, viu, mais lentamente? Eu vou subdividir esses eventos ali. É por isso que a gente vai estudar ela em subfases. Beleza? Eu preciso detalhar mais isso. Então, a gente vai mais lentamente. Então, tudo isso que eu acabei de falar de forma mais lenta. A gente falou música. Foi ou não? Deu que entender a parada? Tranquilo? Então, é isso que a gente vai ver agora. Quais são os eventos característicos da prófase 1? Beleza? Dá o print aqui. Dá o print que eu vou apagar só esse pedacinho aqui. 1, 2, 3 e... Vamos embora. Olha aqui. Preste atenção no seguinte. Quais são os eventos característicos da prófase 1? Lembre-se que as subfases são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinésia. Beleza? Essa é a sequência. Para você não esquecer mais lenta, mais lenta, mais lenta, mais lenta. Diga assim comigo, ó. Só o que vai estar em vermelho aqui, ó. Deixe atenção, hein. Leia aqui, ó. Le-zi-pa-di-di. Leia. Le-zi-pa-di-di. Diga, le-zi-pa-di-di. Não, assim, ó. Le-zi-pa-di-di. Não é di-di, não. Di-di. Não, é di-di. Le-zi-pa-di-di. Beleza? Então, são esses os efeitos. Quer dizer, são essas as subfases. Quais são os eventos? Olha lá. Lembre-se que a gente está aqui na próxima, início da condensação dos cromossomos, aquela historinha todinha que a gente já falou. Agora, olha o que eu quero que você entenda. Visualiza isso devagarzinho. Esses cromossomos começam a migrar para o meio da célula. E aí eles se aproximam. Então, o leptóteno, nada mais, nada menos, é do que o início da migração desses cromossomos para o meio da célula. Foi ou não? Só que eles vão migrando, 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 até que param um do lado do outro. Quando eles param um do lado do outro, a gente chama isso aqui de tetra-bis. Por que tetra-bis? Tetra-bis. Quatro, não é não? Olha aqui, olha. Uma, duas, três, quatro cromátides próximas. Então, a gente diz que aqui no zigóteno ocorre a formação das tetra-bis, beleza? E por que isso ocorra? Para que ocorra um evento chamado de crossing over. que a gente trabalhou pra caramba sobre isso aqui e vai promover o que a gente chama de variabilidade genética. Não é assim? Por que? É essa trocazinha que vai ocorrer, foi ou não? Essa troca a gente trabalhou em genetic, em linkage, muito. E aqui agora você ensina a ela que isso aqui é um evento que facultativo, isso pode ou não ocorrer, e pode ocorrer em diferentes pontos no cromossomo, beleza? Que foi o que a gente estudou lá em linkage, beleza? Então, crossing over, evento facultativo, né? Que pode ou não ocorrer. No paquítero, beleza? E a função dele é aumentar a variabilidade genética. No hipótese ocorre a formação do que a gente chama de quiasma, quiasma, ai meu pepão tem uma asma muito forte, quiasma, não, nada a ver, quiasma é esse local aqui, o local onde vai ocorrer a troca, foi ou não? Então quiasma é o local onde ocorre o crossing over. Deu pra entender a parada? Tranquilo. E por fim, diacinese, que é o fim do processo. E aí a gente tem esses dois carinhas separados aí. Foi ou não? Tranquilo? Tudo isso aqui ocorre na prófase 1. Show! Agora, quando a gente sai da prófase 1, aqueles eventos lá da mitose, não mais, beleza? Bonitinho? Fem, viremos, boa português, para metáfase 1. A metáfase 1, metáfase 1, a diferença, lembra lá? Na mitose, cromossomos alinhados no meio da célula. Agora, eu tenho eles, ó, pareados, beleza? Então, esse carinha agora, ó, vai ter aqui cromossomos pareados no Equador celular. Então, quer dizer que eu vou formar aqui duas sequências de cromossomos, uma do lado da outra. Foi ou não? Por isso que pareados. Quando a gente viu lá na mitose, a gente viu que os cromossomos ficavam assim, ó. Ó lá. Lembra que aqui, isso aqui, fosse um cromossomo. Era um embaixo do outro. Agora, é um do lado do outro. Então, eu vou ter um conjunto abóide aqui, outro conjunto abóide aqui, que eles vão dar assim, ó. Pareados, beleza? Tranquilo? Depois da mitose, da metáfase 1, a gente vai para a terceira fase, que é a anáfase 1. A anáfase 1, anáfase 1, é onde ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, separação dos cromossomos homólogos. Aí, você deve estar perguntando, ué, mas por que vai separar a cromossomo homólogo? Lembra que na mitose, eu falei que ocorria a duplicação dos cromossomos homólogos para não ocorre a duplicação dos cromossomos homólogos. E aí, a gente vai para a quarta fase, que é a telófase 1. Na telófase 1, os eventos são os mesmos, né? A mesma coisa, descondensação dos cromossomos, reaparecimento no pé, o que se descondensa vai reaparecer e tal. Só que, aqui, existe o que a gente chama de primeira citocinese. Por que a primeira? Porque se tem uma primeira, porque vai ter uma? Boa! Uma segunda. Então, o que é que acontece? Na telófase 1, ocorre a separação dessas duas primeiras células aqui. Só que pode ocorrer um evento após o fim desse evento, que é o fim da telófase 1, chamado de intercinese. Coloque isso aí, intercinese. O que é a intercinese? É um evento facultativo, quer dizer que pode ou não ocorrer, né? Um evento facultativo entre a meiose 1 e a meiose 2, onde ocorre um intervalo aí, né? Para a realização de síntese de substâncias. Como assim, Bilbil? Imagine que ela passou esse processo todinho aqui, gastou mais energia do que deveria. Gastou mais proteína do que deveria. E aí, vai comprometer a meiose 2. O que é que ela faz? Ei, ei, para um pouquinho, sintetiza algum material aí que está faltando, repõe, e aí, vamos para a meiose 2. Agora, se tiver tudo certo, não tem que parar. Deu me entender a parada, por isso que é um evento facultativo. Foi ou não? Tranquilo? Então, telófase 1 encerra a meiose 1, a intercinese, pode ou não ocorrer. Todo mundo comigo aqui, redondo, fechadinho. Agora, a gente vai para a meiose 2. Vou apagar aqui, hein? Ah, dá o print, dá o print. 1, 2, 3 e... Agora, vai. Vou apagar, hein? Pegadinho do Bilbil, não vou apagar não. Por quê? Porque eu já estava pensando, meu Deus, lá vem mais 10. Não, não, não vou fazer isso contigo. Eu não vou fazer isso com você. Ué, e tu vai fazer o quê? Contar piada? Lógico que não. Olha para cá. A meiose 2, os eventos da meiose 2, são idênticos à uma mitose. Por isso que eu estou falando e reforçando o estudo de mitose, estudo de mitose. Porque se você entender a mitose, a diferença é a meiose 1. Os eventos que a gente colocou aqui é a diferença da meiose 1. E a meiose 2 idêntica. Só que qual é a diferença? Coloque aí, é isso que eu quero que... Qual é a diferença? É isso que eu quero que você observe. Coloque assim, ó. Meiose 2. Os eventos da meiose 2, são semelhantes ao da mitose. Só que ocorre com uma célula aploide com cromatinas duplicadas. Deu que entender a parada? Tranquilo? O que é que eu estou falando? Eu já vou começar com uma célula assim, ó. E aí o resto é idêntico, 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 idêntico com a mitose. Foi? Só que é com uma célula aploide. Beleza? Tranquilo? Foi ou não foi? Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima.